É preciso doar, toda mãe sabe que para transformar somos em verdade, que é preciso somar coerência, trabalho e disciplina. Toda mãe sabe que é melhor dividir a verdade do que proporcionar um falso amigo. Toda mãe sabe que precisa multiplicar sua força para por a vida e funcionamento. Toda mãe sabe que é preciso subtrair as incertezas para enfrentar o crescimento. Toda mãe sabe que é preciso preparar para derrotas e igualmente para o sucesso. Por tudo isso e muito mais, todo filho sabe reconhecer com a ser da fé o amor. O amor de mãe, parabéns mãe, por esse e por todos os seus dias. O amor de mãe, parabéns mãe. O amor de mãe, parabéns mãe. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.